Dezenas de cardeais, bispos e arcebispos participaram neste sábado do funeral do polêmico cardeal australiano George Pell, preso por abuso sexual de menores. A cerimônia na Basílica de São Pedro, que durou cerca de uma hora e meia, foi conduzida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. O Papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas para os minutos finais e para a oração. Pell faleceu em Roma aos 81 anos na última terça-feira por complicações cardíacas depois de uma cirurgia no quadril. O cardeal ocupou um dos cargos mais elevados do Vaticano e foi o primeiro na posição a ser preso por abuso sexual de menores. Ele foi condenado a seis anos de prisão em 2019 por abusar de dois coroinhas quando era arcebispo de Melbourne e foi fichado como um infrator sexual. Depois de passar 12 meses na prisão, as condenações foram anuladas em uma audiência de apelação do Supremo Tribunal da Austrália. O primeiro-ministro do estado australiano de Victoria, onde nasceu o religioso, se recusou a realizar uma missa pública em memória do cardeal, sob a justificativa de que teria sido uma cerimônia repugnante para vítimas de abuso sexual.